Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, eu, a Virginia, do Livros da Tuca, para conversar com vocês sobre mais um conto do Edgar Allan Poe, Os Assassinatos na Rua Morgue. É já, já! Aguarde aí! Então, gente, vamos comentar aqui mais um dos contos do Edgar Allan Poe. É assim, eu achei bem interessante esse conto, principalmente o início dele. Eu achei a premissa bem bacana. Eu gostei principalmente dessa citação. Calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, calcula sem análise. E mais pra frente ele fala que a atenção é absolutamente essencial. Aí ele fala o seguinte, já no jogo de damas acontece o contrário. O vencedor é o mais inteligente. O que ele quis dizer é o seguinte, no xadrez, quem tem melhor concentração vence. E nas damas, quem tem maior inteligência vence. E eu achei isso bem interessante, porque eu jogo xadrez, desde novinha, desde adolescente. E eu sempre achei, embora a maioria discorde, o xadrez mais fácil que as damas. Pelo menos pra mim. Então, eu fiquei pensando, talvez isso queira dizer que eu seja bem concentrada no que eu estou fazendo. O que eu realmente sou. Mas não sou tão inteligente. Não sei. Talvez seja isso. Sei lá, né? Vamos ver. Bom, enfim. Ele começa com essas considerações. E depois vai falando do poder analítico e tal. Até apresentar um senhor que venha a ser o detetive que ele vai utilizar em vários outros contos. Em vários outros livros dele. Que seria o Auguste Dupin. E a história começa, na verdade, com duas mulheres que moram sozinhas. Mãe e filha. Num casarão. E, de repente, as pessoas ficam sabendo, elas aparecem mortas, assassinadas. E as pessoas não sabem como aconteceu, porque a casa está toda fechada por dentro. E não haveria, a maneira como elas foram mortas, não haveria como ter sido suicídio ou uma ter matado a outra. Por quê? Porque a moça, a filha, ela é encontrada, é daquelas casas antigas que tem chaminés, né? Enfiada dentro da chaminé, ao contrário, entendeu? De dentro pra fora. E era uma abertura pequena. Foi preciso, parece que, cinco homens pra poder retirar o corpo. Vocês imaginam a força que deveria ter tido uma pessoa pra fazer isso. E a mãe é encontrada lá embaixo, né? Elas só ocupavam o quarto andar da casa. A mãe é encontrada embaixo, como se tivesse se jogado ou alguém tendo jogado ela. O mais estarrecedor é que é encontrado tufos de cabelo, grisalho, que seriam da senhora, arrancados pela raiz. Gente, só de pensar nisso, me deu... Ai, não sei. Dá uma dor na gente, né? Coisa terrível. E aí fica aquela coisa. A polícia não sabe como resolver. E aí esse Dupin resolve se meter na história. E ele, através, como ele disse no início, da observação, da análise, ele consegue solucionar o caso. Porque é o seguinte, os vizinhos escutavam vozes, voz de homem, inclusive, no local. Mas não havia possibilidade de um homem ter pulado, ter saído, porque tudo estava hermeticamente fechado. E aí o Dupin descobre que uma das venezianas do quarto andar, ela tinha um dispositivo que você puxava um parafuso e ela dobrava. E se você se jogasse dali, ela poderia fechar e dar a impressão de quem está do lado de dentro que ninguém pulou por ali. E assim ele soluciona o caso. Eu achei, modestamente, na minha opinião, a solução que ele encontrou, que era a real, que era o que estava acontecendo no livro, um pouco bizarra. Porque, devido à força que foi necessária, ele concluiu que somente um animal seria capaz de ter aquela força. E é assim que se conclui o conto, né? Eu não vou contar exatamente detalhes, que vocês precisam ler, mas eu não sei, sabe? Eu fiquei com um gostinho de quero mais. Não sei vocês, eu não sei se é porque eu já li muito Agatha Christie e Sherlock Holmes. Eu achei médio, tá? Vamos dizer assim, médio, para não dizer fraquinho, o final. Eu achei que envolveria até coisas sobrenaturais, devido às vozes que eram ouvidas. Um falava que era francês, outro falava que era italiano, outro falava que era russo, sei lá. E, na verdade, não foi nada disso, né? Então, eu achei, dos três contos, eu achei esse o mais fraco, tá? Mas vocês leiam e a gente vai discutir. Vamos ver a opinião de todos, tá bom? E era isso. Leiam. Cada conto eu marco de uma cor, tá vendo? Para facilitar, né? E é isso. A gente se vê no Hangout, dia 28, às 20 horas, no canal da professora Miriam Navarro. Ok? Estarei lá para comentar com vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.